Jesus veio em meio de nós, estava em meio de nós e não tinha aonde repousar a sua cabeça. Jesus pode estar num lugar e não ter morada. Jesus pode estar no vale da sua alma, dizendo, na tua casa não tenho aonde pôr a minha cabeça. Há tantas moradas aqui à volta, há tanto pensamento que se levanta em contra de mim. E eu não tenho aonde pôr a cabeça, não encontro uma morada feita pelo céu. Pôr, podes ter a presença de Deus e não ter a morada. A morada só vem quando você demonstra que você ama ao Senhor. Quando você demonstra que você faz os mandamentos. Ah, é que os mandamentos não me parecem tão divertidos. Eu vou fazer alguns, outros não. Eu gosto isso de cair no espírito, falar nas línguas, o fogo, o barulho brasileiro. Isso eu gosto. Agora os mandamentos, não está. Um dia o Senhor me disse, Ana, vou te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre entrar no reino de Deus e pedir a Jesus que ele venha a ser Senhor do teu reino? A igreja de hoje vive com o Senhor Jesus e quer que o Senhor Jesus seja o rei disto. E o Senhor disse, isto não serve para nada. Eu não vim para ser o Senhor do teu reino. Eu não sou o teu servo, eu sou o rei.